A minha avó veio do Nordeste para cá, fez a família dela aqui e há uns anos atrás ela comprou um apartamento aqui no Meia e é onde a gente mora hoje. A minha história com o Meia, ela é totalmente direta porque é um bairro muito populoso, muito vivo, né? Você andando dias da cruz você vê a movimentação com os camelôs, a movimentação das lojas, você vê que é um bairro muito movimentado e eu acho que historicamente é um bairro muito rico, né? Então é um bairro da qual eu me orgulho muito de ter nascido aqui nesse centro populoso do subúrbio. Eu sempre estudei aqui no colégio público aqui no Meia, fiz o meu ensino médio aqui, o meu ensino fundamental também. E tudo o que eu sei em relação à vida, a jogar bola na rua, a tudo que eu fiz na minha vida foi nesse bairro aqui da qual eu gosto bastante. Eu sou produtor cultural, eu trabalho com os amigos, a gente faz eventos no centro da cidade, na Lapa e também sou músico e daí a música foi um momento que mudou minha vida porque eu estava num colégio onde não tinha tanta propagação de cultura, mas mesmo assim eu me interessei sempre pelo primeiro instrumento que foi o violão e com a música eu comecei a ver as coisas de outra forma, sabe? Ir por um outro caminho. E eu acredito muito nessa questão da cultura, ela ser ligada com a escola, ser ligada em todos os lugares. E eu acredito muito também na questão da rua movimentada, do barulho, isso que é uma coisa que eu acho que é muito forte aqui no bairro e que deveria ter mais, sabe? Ter mais, ter mais pontos culturais aqui. E um problema que eu observo muito aqui nesse bairro, no Meia, é realmente a segurança. Claro que a gente pode ter problemas de transporte, diversos problemas, mas o problema principal nesse bairro é a segurança pública. É tanto que você vê na televisão, você vê na rádio, você vê no rádio, você vê em vários lugares no jornal, diversas notícias sobre a criminalidade nesse bairro. E eu acredito que se você tem um centro como é o Meia, centro comercial que é desde a Cruz, esse centro principal, o resto do bairro, ele é completamente escuro, ele é completamente... Às vezes tem lugares aqui, tem cantos, tem ruas aqui, que chegam a ser abandonadas, sabe? Eu conheci o Freixo na campanha passada pra prefeito, essa luta dele pelos direitos humanos e algo diferente que ele falava, a forma que ele falava. Ele tem um olhar que pra mim me passa muita atenção, sabe? Ele quer ouvir, ele quer te ouvir. E isso que, de certa forma, me conquistou, assim, que, caramba, na eleição passada, eu era um pouco mais jovem, tinha 19 anos, estava começando a entender um pouco o que é política, o que é importante pra gente. Eu acho que, desde a escola mesmo, eu aprendi o que é democracia, desde as coisas mais simples, essa coisa de você poder ter uma opção e poder você escolher a sua opção de uma forma coesa, de uma forma que te traz alguma coisa. Pro todo, né? Pro nós, né? Que eu acredito muito no coletivo também. E, principalmente, com essa oportunidade que o Freixo tem dado pra gente, da gente poder falar, da gente poder expor as nossas ideias, o cidadão, né? A população de cada bairro poder explicar e expressar os seus problemas, o que pode ser melhorado, os pontos negativos e positivos. Eu acho que isso é muito importante, isso que eu acredito e, sem dúvida, eu acho que isso é possível, sim. É possível a mudança, é possível a melhora.